E ae galera, beleza? Bom, aqui é o Elias XD do canal Elias RPG e bem-vindos a parte 5 então, né, de Digimon World Next Order Vamos continuar aqui então com os dois monstrão aqui, né, que a gente tem É, eu fiz praticamente tudo que dava pra fazer antes do Logic Volcano, se eu não me engano É, mandei tudo que era possível pra cidade, agora indo ao Logic Volcano a gente vai dar um upgrade bem grande na cidade O que é favorável pra todos nós, tô entupido de itens já, cês tão vendo Seria muito bom também se eu tivesse pego, é, Medicines, né, na verdade não é Medicines, é tipo o Revive, né, que fala aqui no jogo Cagada, velho, eles querem no banheiro, ainda bem que eu dei umas lanzadinhas aqui, eles foram no banheiro já, já se recuperaram Já peguei todos os itens, porque essa é a manhã, né, do dia anterior, do qual a gente ia parar de gravar, então Já está tudo feito na cidade, já peguei tudo do dia Então vamos direto pro Logic Volcano, que creio que nesse vídeo eu já faça tudo E chegue a encontrar o Taomon sem muita dificuldade Porque se eu me lembro bem, a primeira vez que eu zerei esse jogo, as cegas É, eu fui de Champion lá, se eu não me engano E eu fui pior, muito pior do que eu estou aqui, e eu consegui passar Então, creio que eu não vou ter tanto trabalho assim agora Tanto que aquele Garu Damon lá, que eu enfrentei no vídeo anterior Eu tinha deixado ele pra enfrentar bem depois, muito depois, então Tá mais tranquilão, do jeito que a gente tá fazendo E vamos lá, então Muito obrigado mais uma vez, por todo o feedback que vocês dão A S.Waltrug era óbvio que Digimon ia receber muitas views Mas tipo, ele tá sendo muito, mas tipo, muito, infinitamente vezes positivo Brincadeira, umas duas vezes mais do que CyberSloof era, sabe? Porque, apesar de CyberSloof ser um Altrug novo Ele não ficava nem entre os cinco melhores, sabe? Não que óbvio, quantos jogos eu já trouxe pro canal? Tipo, quem é das épocas das antigas sabe que eu trouxe incontáveis Tem gente que ainda até vem me perguntar Caralho, mas você já trouxe isso? Sim, eu trouxe É que a questão é de vocês pesquisarem Eu já trouxe muita coisa Além de Digimon pro canal Eu errei o caminho Não é reto, gente Pra Epilogic Volcano é por aqui O que que se igual a Tsumon aleatório Que vim correr atrás de mim agora? Que eu não entendi Tirando dar de machão aqui Tá vendo esses dois monstrão aqui do meu lado? Não, rapaz Isso é doido Enfim Pegar aquela banana da hora ali Por hora o Garudamon não vai pra cidade Mas mais pra frente ele irá Pegar os materiais aqui Então mais uma vez agradecendo, né? Feedback que vocês estão dando aqui Continuei assim, óbvio, né? Tomara que até o final realmente a galera veja Porque, cara, esse jogo é muito legal Esse jogo realmente merece uma chance Pela nostalgia dos outros jogos Principalmente pra quem gostava muito de World 1, sabe? Pela semelhança que esse jogo tem com World 1, né? Que é enorme É praticamente o mesmo jogo aprimorado Muita gente fica me pedindo Elias, grava o jogo do Redigitize Gente, se vocês querem ver um Outrug bem completo de Redigitize O meu parceiro, o Anibal Ele já fez No Anibalizando É um outro canal dele De gameplays Tá meio abandonado Mas Tá lá, velho Completão Vou deixar o link aí pra vocês verem Aí vocês não precisam Ficar dependendo de mim pra fazer Porque, como eu disse Meu PC é uma merda E eu odeio Emulador de PSP Tipo, não porque ele é ruim Mas eu acho que não Ele não fica legal, sabe? Pelo menos pra mim Eu não gostei De usar ele Então Dá preferência a esse O Outrug tá na descrição Cês vê Interinho Não precisa ficar me pedindo A cada dois vídeos Tá ligado? Sim, eu quero saber um pouco Gundramon Você é muito legal Sou seu fã Sabe? O que é esse cara? Sim Aqui é um lugar Que Digimons Que não gostam de fogo Vão se ferrar muito bem Ainda bem que os meus dois curtem, né? Então Bom, MetalGreymon Eu garanto que curte Eu não lembro se o Zudomon Tem algum problema Mas eu acho que não O foda daqui É que tem uns Digimons Fodido de forte Mesmo que seja meio random Tipo aquele Metormon 6 ali, ó Que vai vir comer meu briopo Se eu não for rápido Então, tipo É foda Garbage Pile Não, não Aqui não tem nada Aqui é literalmente Os BomberNanimons Ainda é meio cedo Pra eu vir aqui Aqui não vai ter nada De relevante Vou ter que realmente Dar um olé Naquele Metormon E correr montanha acima Se não Eu vou ter que enfrentar ele Apesar desse viado De ser level 6 Ele é muito forte Tipo, ele é forte Pra caralho Então Tentem evitar Brigas por aqui Vocês estão vendo Que tudo eles vão correr Atrás de mim Porque Meu timer level É muito inferior ao deles Mas eu acho Mas eu acho que eu dou conta Eu não vou apanhar tanto Ah não, hein Caralho MetalGreymon Você não tinha recuperado vida Não, velho Eu tenho regen disc Mas Com a vida merda Que eu tô Cara A chance de eu morrer É muito grande Eu achei que eu tinha recuperado vida Mano Que tenso Ah lá Tá vendo Vai ter que peitar Aí, mano Caraca Velho Tinha me esquecido E morreu de novo Por causa do tremar Do maldito ali Pelo menos O Domon Tá aguentando Peitar Eu vou peitar Um pouquinho Por hora Eu poderia até dar run Mas isso vai diminuir Meu laço, cara E diminuir o laço É muito chato Vou ter que ir peitando Desse jeito mesmo Até eu levar O mais fodão Aí depois vai ficar fácil Agora eu mato Oh my god Que porra de briga Tudo bem Aprendi duas técnicas Mas é óbvio Mas é óbvio Que o Metal Greymon Ia chorar Porque pelo amor de Deus O quanto que aconteceu De merda Aqui Não foi brincadeira E que filha da puta Ele se aproveitou Da minha boa vontade Enfim Agora eu vou ter que recuperar Esse Metal Greymon E o Zudomon E eu não sei Se eu vou ter disco De vida E eu não sei se eu vou ter disco de vida O suficiente Mas a gente tenta Vamos lá Galera Galera Eu só sei de uma coisa Vocês vão ter que dar conta Do boss Desse jeito Senão deu merda Vamos lá Sem choro Hein gente Porque eu não ia limpando Esse mapinha aqui em cima De gente fusona Tá ligado Não ia nem para eu brigar Essa escolha da puta Mas era para cima Eu não tive escolha Eu acho que eu vou ter Uns três boss Para enfrentar aqui Mas nenhum deles É muito complicado Só o último Se eu não me engano Que é chatinho Então vamos lá Ah lá Primeiro está ali em cima Já aguardando a gente Bem no topo Ah ficar com fome Meio dia né Beleza Boa, boa, boa Vambora Nossa agora que eu estou vendo Pera aí Metal Greymon Com MP na bosta Ó, ó Esse Metal Greymon Tá de trollagem MP na bosta Vamos dar esse MP aqui Aí Aí nós vem Nos do Domon Dá uns dois também Deixa eu dar uma olhada Nas técnicas Que eu aprendi coisa nova Vai que né É útil agora Vamos ver Não O Ikakumon Não aprendeu nada Que seria útil para ele Metal Greymon Ah ele aprendeu Ele tem Blackout agora Apesar que Blackout Não é Aquela técnica para ele Mas bacana Vamos lá Beardramon E aí mano Eu fui comandado A guardiar esse portão Por Lorde Talmon Você não é desse mundo É Vai embora então Não mas É O Gigimon falou Para eu vir aqui Que? Isso é verdade? Não Tudo que você está fazendo É só falar o nome do Gigimon Se você quer realmente passar Então Me enfrente em combate Apenas assim Eu vou acreditar em suas palavras Gigimon meio violenta A beardramon é cheia de vim Que nem chute nos dentes Igual o Zinordium Não mudou nada É igualzinha Mudou Uma paleta Pelo menos ela é level 6 Essa vadeia E nem dá muito dano Então vai ser mel na chupeta Ou não Veremos em breve Aí já deu um stun nela Bonito ali ó Já doloroso hein Nossa Esse eu Não vou mentir não Dá trabalho não Porque eu estou sem item de cura Mulher Sua vaca Deixa eu só ver Eu tenho dois ataque plug Na merda Na pior das hipóteses Eu tenho ataque plug Toma esse blackout aí Pra ficar esperto Falei Não foi difícil GG Bro Parece que suas palavras São verdadeiras Estrangeiro Eu não sou o único guardião Então talvez pra você Bom Por agora eu vou retornar A Floetia Como sou derrotado Perdi o direito De proteger esse portão Comprometido Você pode passar E o medo de tomar um pau Nos boss ali da frente Eu estou querendo salvar Mas pode dar merda Na gravação Pode acontecer Que outras coisas Então nós vamos fazer Estilo hard decore Nós vamos direto É doloroso Mas nós vamos direto Vou dar uma checada Em itens aqui Porque aqui tem uns itens Até interessante Estou com medo No mapa Tem que enchar uma mão Viável ali em cima Eu não quero lutar com ele Mas ele vai vim Vai vim comendo Quer ver Vai vim lambendo Pega o item aqui Enfim metade do vídeo Conferindo a vida Dos meus Digimons aqui Ó Ele já deu O zoinho ali O zoinho de Thanos O zoinho do perigo Dá uma voltinha básica Pra ele não tretar com a gente E agora é o Meramon Verdade Meramon acho que também Não é difícil Que diabos é você? Eu sou o Meramon Eu estou aqui Pra proteger o portão Com Do nosso líder Lord Talmon Atrás desse portão É o território Do Lord Talmon Não posso simplesmente Deixar Ninguém passar Se você quer passar Tem que me derrotar Tá Vamos lá então Mais uma vez Mais um guardião Esse eu acho Que é mais chato Mas deve dar também Pelo menos As músicas daqui Cara Porque tipo assim Mais pra frente Vai mudar muito A OST de luta Tipo Vai ser bem diferente E eu gosto Dessa OST clássica Sabe Do World 1 Eu acho ela Muito legal Não que a nova Que vai entrar É ruim Ao contrário Ela é muito boa também Mas vamos aproveitar Enquanto temos Essa OST nostálgica Aqui Pra nós curtirmos E eu acho Que alguém pode Dar especial Não? Meu Deus Que estupro Velho Ele foi mais fácil Que a Beardramon Não fez nada Coitado Estuprei o garoto Ah Eu vi Essa paixão Essa força Que não Perde pra minha chama Você é qualificado Pra encontrar Lord Talmon Muito bem Vou te deixar passar Depois desse ponto Está o mais forte Guardião Não deixe sua guarda Cair Não é o que eu tenho Que adivinhar O certo É né É a Que o Bimon Que eu tenho Ah Que senão Ela vai apelar Pra caralho Nossa Agora eu vou precisar Salvar de qualquer maneira Porque se eu errar É muito triste Gente Se eu errar É muito triste Eu já errei Várias vezes Pior é que se der Pau também É caixa prego No vídeo Mas vamos lá Vamos lá Dá mais Sem item de cura Se eu tivesse Com item de cura Eu não ia ter tanto medo Pra tentar encarar Ela assim Frente a frente Sabe Porque ela não é resistente Eu me lembro disso O problema dela É que É o enigma dela Galera Eu vou salvar aqui Verificar o áudio Certinho E na volta A gente já faz ela Vamos lá Então Salvo tudo Pra eu garantir Porque Meu PC Ele tem uma mania Desgraçada De travar Quando ele tá gravando O áudio Enquanto eu tô fazendo Gameplay de PS4 É só no PS4 Que eu não consigo ver Então eu tô assina Por isso que eu salvei Na metade Você é o mano Que quer conhecer Lord Quer encontrar Lord Talmon Certo Bom Você realmente é alguém Pra ter derrotado Mera mão Só que aqueles que só Se baseiam na força Não podem conhecer Nosso Lord Não Requer inteligência Hum Apenas aqueles que possuem Ambos forças de inteligência Estão qualificados Primeiro Eu vou testar Sua inteligência Eu vou te desafiar Pra uma batalha Hum Tem três Chocado Minha técnica de clonagem É meu orgulho Com dois desses clones Eu vou testá-lo aqui Agora Agora deixe-me explicar As regras Primeiro Cada um de nós três Vai te dar uma questão Claro Apenas um de nós Vai dar a questão Que a resposta É nove Hum Se você descobrir Qual é o problema Que a resposta é nove Descobrir o verdadeiro Os clones desaparecem E você me luta Comigo sozinho Se não Você vai ser enganado Por uma questão falsa Que a resposta não é nove E você vai ser enganado Por um clone meu Você vai ser forçado A lutar Comigo E os clones Clones Os três de uma vez Então Mostra-me o que você sabe Ótimo Esses minigames Vamos lá Deixa eu ver Agora Aqui está a questão Pediu para nós perguntar Para os outros Deixa eu analisar É que nunca muda Se eu não me engano Não Você é um clone Essa eu tenho certeza Você não é o verdadeiro O verdadeiro está nas bordas Eu acho que é o da esquerda Eu tenho quase certeza Que é o da esquerda Calma aí Vamos ver E você Não Se agosto é o oitavo Novembro é o décimo primeiro Não Você é um clone Realmente É a primeira Pelas respostas Dessas duas Eu tenho certeza Que é a primeira Vamos lá Eu erro Eu vou ficar puto Não é possível Que eu sou tão burro Assim É você mesmo É você Esplêndido Você está correto Olha Ainda estou bem Então Vamos lutar solo Já ajuda Para mim que está uma bosta Já ajuda muito Bora lá Ó Ela é bonada Vocês viram o dano Que ela deu ali Já vou meter ataque plug Neles para eles matarem rápido Senão eu tenho uma alta chance De tomar no cu Nessa parte Dá um stun nela Dá um jeito Dá esse blackout Nossa Blackout mito Passei sem item de cura Que bom Só precisei dar aquele ataque plug Consegui velho Chupajô Não acredito que eu perdi Ainda assim É A decisão propícia Feita no Na No ardor da batalha Depende da inteligência Bom Você passou em ambos Inteligência e força Você É capaz De encontrar Lorde Talmon Tá envergonhada Que ela perdeu muito fácil Então ela não consegue Encarar o Lorde mais Vamos em frente Não vamos mexer Com aquela porra ali Porque Ainda não é o momento De enfrentá-lo E também ele nem vai Ligar pra gente Só que quando a gente Voltar e for muito mais forte Ele vai encarar Então vamos A parte da história aqui Caraca Eu consegui passar Até de boa Ser sincero Os bichinhos de mapa Me fuderam mais Que os bosses Pra você ver Como é engraçado Pegar aqui Tem mais itens Tem mais materiais Também Pra pegar Digi Onyx E aí Talmon Cheguei Aqui estou Quem sou eu? L É óbvio Se eu me introduzi A você Então se introduza A mim É eu sei Quem você é Talmon Porque eu vim Expliquei né Blá 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 Ele chamando o Digimon Ele chamando o Digimon de velho Que fode respeito Então você sabe o que o Digimon está passando Vai fazer Vai fazer nada Vai fazer nada então? E aí E aí Isso é meio É só porque eu não sou desse mundo Então eu não posso ajudar É Acho que podemos fazer algumas coisas Você está me ignorando O que você está fazendo? Caralho O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ou seja, estamos na estaca zero Ele também não sabe Que sinalho A? Se você estiver Sinalho Que sinalho Exatamente A gente Sinalho Que sinalho Muito bem Se tem um Enforcer Como é que uma Xinedramon ainda não foi derrotada? Isso é algo Tá falhando alguma coisa aí O que você está fazendo aqui Um maldome Derellido Que isso é um maldome Que isso é um maldome O que você está pensando? O que você está fazendo aqui Um maldome Derellido Ah Você vai dar uma chance Para a gente Que isso é uma chance E legal Ah, entendi, é uma semente de dados que não deveriam ser presentes nesse mundo Beleza Agora vai, Eli Falou Ele deu essa semente legal, né, o nome dela Elas são dados que não deveriam estar no Digimundo Mandou a gente plantar ela num lugar seguro e observar por 24 horas E reportar a ele depois o resultado Por quê? Boa pergunta, a gente não sabe É, mas vamos fazer, né, já que esse é o, né, a missão pra ele poder nos ajudar Não temos muita escolha E vou dar um autopilot, a gente já volta diretão já Não, por table party, toilet não Eu sempre confundo, pelo menos nesse aqui eu não sei o que dá na minha cabeça Eu confundo por table party com autopilot É igualzinho, né, é um pinico, é um negócio portátil Agora que a Beardramon voltou pra cidade já Apesar que o Meramon e a Kyubimon também voltarão mais pra frente, viu gente É, eles só vão demorar um pouquinho mais Mas a Beardramon facilita a nossa vida pra caramba Porque ela faz a mesma coisa do Ordium Ela leva a gente nos outros lugares do mapa Pagando ela, obviamente, mas é tipo, agiliza Principalmente pra mim que faz o Ordium Se for um lugar longe, ela, ó, não é tão cara assim, né, no começo do jogo Ela leva rapidão e é nóis Então vamos plantar essa semente com a Himari, né É lá na Power Plant, gente, o lugar onde a gente conheceu a Himari e o Coulter Então vamos voltar naquele mapinha lá E plantar essa semente e deixar um dia Realmente tem que passar um dia no jogo Pra que aquela semente germine E aí a gente saiba o porquê o Talmon mandou a gente plantar essa bagaça doida Então vamos lá plantar Mas caraca, passei Sem item de cura, né, vamos dizer assim Eu usei mesmo mais, né Anteriormente nos bichinhos chatos, tá ligado Nossa Eles detonaram, né Também eu entrei com o MetalGreymon na merda também, né E meio loucão, o Domon tancou tudo Domon levou sozinho Pegar os materiais aqui Ainda vocês viram que o Vimon só guarda, né, esses materiais na cidade Ainda não tem a verdadeira utilidade dele E uma coisa legal, agora que nós mandamos o Birdramon Que é uma coisa bem útil também de se fazer Não vai ajudar tanto assim na cidade Mas é algo pra completar a porcentagem dela Vamos aproveitar, depois que você mandar a Birdramon Você pode vir aqui conversar com o Biomon Lembra que o Biomon falou aqui quando achasse algum tutor pra ela, né Pra ela aprender a voar a gente poderia vir aqui falar com ela Então, a Birdramon seria essa tutora Olha lá, ela vai falar a mesma coisa Eu vi o Birdramon na cidade Sem chance Birdramon? Eu amaria voar como Birdramon Não tenho tempo a perder Obrigado por me falar E vazou pra cidade, olha lá Já era, mais um Agora nós podemos ir lá na Power Plant número 2 Tem algo perto aqui? Tem Esses viadinhos aí Agora vocês não veem, né Seus bostão Agora vocês ficam sonhando, né Só são machão Parece que eles caem de escola que bulinam na escola, né Os fodão eles não pegam pra bulinar Só pegam os magrelinhos Enfim Olha lá, tem até o mapa ali A Rimari já tá até esperando a gente Sério, gente Cês vê? Algo demais na Rimari Olha aqui Normal, mano Uma garota não tem nada demais, tá ligado? Tudo bem, ela é adolescente, mas Não vejo nada de errado Perto das personagens do Cyber Sleuth Ela é muito tranquila Plantamos Vamos voltar depois de 24 horas, então E vamos saber o que houve Aí ela tá aqui Agora que plantamos Tudo que temos que fazer É esperar 24 horas Então Nós plantamos a 4 da tarde, certo? Então 4 da tarde do outro dia A gente vai voltar aqui E ver o que vai dar Tem mais algum Digimon mais próximo? Pra lá não vai ter Pra lá vai ter um monte de pedras Que não vai permitir que a gente passe Cês tão vendo que Por ter evento no mapa Não tem nenhum Digimon aqui, né? Lá Dá pra gente explorar o mapa Abertamente, mas tranquilo Mas não tem nada aqui Aqui é o da Power Plant mesmo, né? Não é nem do mapa Só vai ter aquele Fugamon lá em cima Que compra Os seus Conductor Lemons Mas Já dando uma dica Aqui no jogo Os Digimons que vão pra cidade São Digimons de árvores evolutivas originais Ou seja Se você achar um evento Com algum Digimon Que não é de árvore evolutiva original Tipo aquele Fugamon Ele é uma árvore evolutiva do Gremon, né? Todo mundo sabe disso Então ele não vai pra cidade Entendeu? A mesma coisa Cês vão achar mais pra frente Eu vou achar Um Black Agumon E um Black Gabumon Apesar deles serem muito chatos E muito fortes Eles só são o desafio do jogo Eles não vão pra cidade Entendeu? Então tem vários Digimons Que você vai enfrentar nesse jogo Que não vão pra cidade São só algumas quests random E Todos eles não são Árvores evolutivas originais De um Digimon Assim você sabe Se ele realmente vai pra cidade Ou se ele só vai ser Uma missão random Pra te dar algum item Ou algo do tipo assim Bom, pra lá vai ter Aquela caverninha aqui Eu ainda não vou Porque eu tô um bostão Eu não vou dar conta Realmente aquele mapinha É bem forte O do deserto Creio eu que não vai ter Mais nada Pra mim ver por lá Então o que eu tenho a fazer É voltar pra cidade Aguardar E já conversar com o Botamon Pra ver Quem mais eu poderia Estar mandando pra cidade Já que agora Eu mandei a Biomon Também, né Devo estar em 14 Ou 13 13 Na verdade deveria ser 14 15 Porque o Meramon E a Biomon Vão Biomon não Meramon e Kyubimon Vão voltar pra cidade Quando o Taomon Vier também Tá ajudando A Birdramon O Pamu no Tamer Level Aqui Deixa eu conversar Dá umas dicas aí Ah, o Agumon Na Oguino Nossa senhora Tem vezes que ele dá Umas dicas Dos Digimon Que tá muito longe Oguino Estilentes Vai muito mais pra frente Mas muito mesmo Sabe Ah lá Ah, é verdade Tenho Tempo Então eu vou Vou lá Vou atrás dele também E olha lá Um outro bicho Na Oguino Estilentes Então vai ser realmente Só aquele Sidramon E eu me lembro Que tem uns Digimon Aleatórios Que não pedem luta Na Mod Cape Mas eu vou ter que dar Muitos Olés Pra poder mandar eles Pra cidade Então eu vou alimentar A galerinha E vou deixar isso Pro próximo vídeo Porque agora já deu o tempo Galera Brigadão Pra vocês terem visto A parte 5 Então Dá o feedback De vocês Dá um gostei Se você gostou Se você não gostou Dá não gostei Mas fala o porquê Com todo respeito Pra me ajudar A melhorar nos próximos vídeos E aguardem as 6 Segunda-feira É nóis Aí no passar do tempo A gente já aproveita E vê o que vai dar Aquela semente Então é isso galera Calm Forever Até o próximo E fui E aí E aí E aí